Olá, você está assistindo ao AmpliaMundo, o canal que veio para transformar ideias, projetos ou negócios em experiências incríveis. Eu sou a Jaqueline e nessa conversa a gente vai falar sobre como a Mercadoteca em Curitiba se transformou em um grande case de sucesso de negócio local. Ela é criativa, autêntica e foi adaptada de uma tendência global de mercados gourmets. A Mercadoteca foi inspirada em mercados públicos do Brasil e do mundo, mas tem um diferencial muito claro. As empresas são locais e isso valoriza a identidade curitibana. Eu fiquei impressionada com o que eu vi. São muitos produtos de excelente qualidade e tudo num espaço super aconchegante. O que mais me chamou atenção, na verdade, é que eu já visitei uma série de mercados públicos no mundo inteiro e a grande maioria deles não tem qualquer identidade local. A Mercadoteca, do contrário, é o caso real de adaptação de uma tendência internacional em algo que tem a cara da cidade. Eu estive em Curitiba e conversei com as duas criadoras do projeto. A Carolina Malucelli, que é a investidora e a proprietária do negócio, e a Carolina Sazdiaro, que foi a consultora que desenhou toda a proposta. A conversa foi super descontraída e eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar como funciona por dentro o empreendimento inovador. Então, Carolina, se você puder contar um pouquinho pra gente como foi o desenho desse empreendimento. Legal, obrigada, Jaque. A gente, na verdade, ficou muito feliz de participar desse projeto, porque sempre na pesquisa de tendências, identificando novos comportamentos, novos hábitos, a gente entendeu que existia um espaço pra um mercado gastronômico gourmet em grandes cidades, e entre elas, Curitiba. Curitiba como piloto, até porque Curitiba é muito pioneira nessas iniciativas, mas a ideia era justamente essa. Então, a gente cruzou uma pesquisa de dimensionamento de mercado, então, assim, qual é o tamanho do mercado? Comporta uma mercadoteca? E aí, além disso, a gente fez uma pesquisa de hábitos, de comportamento e consumo, e o que estava acontecendo nas tendências de gastronomia. Então, assim, a gastronomia nos últimos anos vem ganhando cada vez mais força, a gente vê programas de gastronomia, novos chefes, a valorização de produtos locais, a sinergia, a união entre diversos produtores pra fazer uma gastronomia melhor, e ela como um componente da oferta turística. Então, ela também associada àquilo que a gente entrega num destino turístico. Então, o conjunto dessa pesquisa de comportamento e tendências, da análise de perfil das pessoas e das tendências de gastronomia, fez com que a gente criasse, então, o conceito da mercadoteca, que é um pouco dessa combinação de... É um mercado gastronômico gourmet, que estabelece tendências, que gera, que inova, que cria novas oportunidades, e que poderia estar em qualquer lugar do mundo. Inclusive, ele foi inspirado um pouco nas viagens da Carol, em alguns mercados por aí. E até o nosso mercado de Curitiba é muito bacana, o nosso mercado municipal de Curitiba. E, obviamente, bem menor, a gente veio pra um bairro, e a gente tenta atender as pessoas que estão em volta da região, buscando sempre a informalidade, quer dizer, é uma coisa solta pra família, né? Nesse mix, né, Carol, que a gente estudou juntas aí, de eles se complementarem, não concorrerem entre si, e juntos crescerem, né? Quer dizer, esse conceito é muito bacana, né? Da complementação da oferta, do que há disponível em uma cidade. A gente pode pensar numa cidade grande, mas também numa cidade de menor porte. E o que vocês falaram, que eu achei muito interessante, é o seguinte, isso daqui, na verdade, é um conjunto de pequenas empresas, é isso? Sim, sim. Já, já, já. Que já existiam em Curitiba, empresas já bem conceituadas, sabe? Que trouxemos pra cá. E, tanto nas compras, quanto no entretenimento, que eu acho que as duas coisas vão bem juntas, e é o que vai perdurar, né? É o que vai trazer as pessoas pra continuar vindo aqui, né? É, porque a ideia é um pouco essa combinação, assim. Então, você vem à Mercadoteca, você encontra esse mix completo, com os melhores fornecedores locais. Então, é isso. Apesar dela estar em Curitiba, e poder ser um conceito global, ela valoriza os fornecedores locais, aquilo que é valor aqui na região, né? E você pode vir e comprar alguma coisa pra fazer uma refeição na tua casa, ou você pode usufruir aqui. Então, comer aqui, desfrutar. Então, ela combina o consumo e a compra, né? O entretenimento. E virou esse lugar de família, de lazer, de relaxamento, que era um pouco da proposta de, ah, ele tem que ser um ambiente informal, divertido, gostoso, que proporciona experiências. Então, essa é um pouco da ideia. E o que eu acho interessante também foi quando vocês criaram o conceito, não era pra que fosse um negócio megalomaníaco, né? Era um negócio mesmo cozy, que é um conceito que a gente diz, né? É agradável, confortável, e os espaços reduzidos, né? A gente não tá falando de um investimento, de um negócio mega, um shopping, nada disso. É um encontro de pequenos fornecedores locais. Isso, isso. Até pra dar o aconchego, eu acho, e foi muito estudado isso um pouco da arquitetura, de os corredores não serem muito largos, os pequenos, as pessoas querem se encontrar, né? Hoje em dia, eu acho que isso cada vez mais. Então, foi um pouco isso também, sabe? E pensar, se você faz uma coisa muito grande, acaba não dando esse aconchego que a gente estava querendo. Hoje, vocês usam as redes sociais a favor do negócio? Sim, sim. E é importante pra vocês essa presença no ambiente online? E as pessoas, a gente vê que cada vez mais estão engajadas nisso, né? No nosso, e a gente, a gente conversa e tem um relacionamento com elas pela rede social, sim. Até a gente tem alguns eventos que a gente tem feito de promoções e fazendo alguns públicos diferentes pra cá e a gente tem usado muito. Só, através da rede social, a coisa deslancha. E observando que a Ize da Mercadoteca, ela é um canal de relacionamento mesmo com o cliente. Então, ele pergunta que horas que abre, se tem estacionamento. Então, ele virou mesmo um ponto de atendimento ao cliente, não só de promoção e divulgação, mas é um canal pra que ele pergunte o que ele quiser sobre a Mercadoteca e conversa. Ah, excelente. É o que a gente tem falado bastante também, que as redes sociais hoje não são mais uma coisa bacana de ter. É fundamental ter. você estará nelas. Quer que você queira, quer não. Você que se posicione da forma como você quiser. Ou você se posiciona, ou você deixa que te posicione. É isso mesmo. Você deixa que te posicione. E Carolina, se você puder compartilhar um pouquinho, quando vocês estavam fazendo a pesquisa do conceito, o que você considerou como essencial do ponto de vista de fazer disso aqui uma experiência com identidade local? Ainda que possa ser aplicado em outros lugares. Um global com identidade local. É justamente a tendência que a gente chama de glocal, que ele é global, mas aplicável em qualquer lugar. Então, a primeira coisa era ser esse espaço que reunia a experiência de compras e de consumo. Então, você ter a praticidade de comprar um produto aqui, mas também de usufruir disso aqui. Então, esse conjunto é que faz a diferença de um supermercado ou de um mercado municipal tradicional. A combinação dessa experiência, de você provar e levar aquele peixe para fazer em casa, isso faz a diferença. Também a tendência mesmo de gourmetização. Então, as pessoas estão... A gente vê hoje que tem... Desgourmetização, né? Tem as duas coisas. Tem a tendência de gourmetização. Então, tem a coxinha de pato, tem o brigadeiro gourmet, ao mesmo tempo que tem uma volta da baixa gastronomia. Que é assim, a resgate do que é gastronomia de raiz. Então, tem um pouco de tudo isso aqui. Então, você tem o simples, você tem o sofisticado, você tem esse conjunto que te dá muitas oportunidades. Você pode usufruir do que melhor tem na gastronomia. Então, acho que esses elementos foram compondo o conceito de convivência, de ser um lugar de ponto de encontro, de ser um lugar de reunião de pessoas, tanto da sua família quanto amigos. de ser um lugar social. Porque, na nossa cultura, a gente tem muito forte a convivência gastronômica em momentos sociais, né? Então, a celebração acontece... A gente celebra o aniversário comendo os principais feriados. Então, assim, esse é um lugar que reúne isso. É a celebração em torno da gastronomia. Excelente! Muito obrigada, Carolina. Muito obrigada, Carolina. Obrigada, Carol. E até o próximo vídeo. Você pode acessar tudo isso e muito mais em ampliamundo.com.br e também nos canais Amplia Mundo nas principais redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho